Galera, bem vindos a mais um vídeo aqui no canal Eu estou falando baixo galera porque Eu achei aqui um ninho Do periquito Periquito Guerre Guerre Hein galera, ele está aqui no ninho Ele está aqui no ninho E eu vou estar filmando direitinho para vocês Então eu não posso falar muito alto Por isso eu estou usando aqui o microfone E estou falando baixo galera Porque ele está lá dentro Ele está lá dentro no ninho E eu vou estar ligando aqui o flash E filmando para vocês, vamos lá Vamos lá, vamos lá galera Vou estar filmando aqui Olha só galera Olha só ele lá dentro Espero que vocês estejam vendo Olha só o periquito lá Ele está se assustando Parece que ele vai voar Mas como eu estou com a mão aqui na boca do ninho Ele se escondeu lá Curioso Galera, impressionante aqui É o tempo de reprodução dos palcos Do cássaros né Aí o periquito Guerre Guerre Ele se reproduz nesse tempo Eu estou aqui na boca do ninho Ele está doido para voar galera Doido para voar Mas ele não tem saído Porque eu estou com o celular na boca do ninho Ele nem sabe o que fazer Ele está desesperado Olha Eu poderia botar a mão lá dentro E pegar ele Mas não posso fazer isso Senão ele ocorre o risco de ele abandonar o ninho né Que eu acho bem difícil Mas é bom não arriscar Muito interessante galera A casa dele fica localizada aqui ó No cupim Fica localizada aqui no cupim Uma casa bem segura galera Segura aí de De predadores E de Da chuva né Protege muito bem da chuva Essa é a primeira vez Aqui no canal Que eu gravo Um Um periquito Guirre guirre no ninho né Ele deve estar Com ovos no ninho Ou deve estar com filhotes né Não dá para ver ainda Talvez eu faça outro vídeo aí Tentando mostrar os filhotes Mas isso é bem difícil Porque o ninho é bem Fechado Olha só que interessante ó Ele está assustado Fica só olhando Eu acho que é um só Que está no ninho né O O parceiro Ou a parceira né Porque eu acredito eu Que é os dois que choca Ele sempre fica Voou galera Tomei um susto Voou galera ó O periquito voou Ele vai voltar ó O periquito voou Eu queria ver Eu queria ver se dá para ver os filhotes Mas não dá não para ver Então galera ó Muito interessante Galera o Vocês viram aí né O periquito ele voou Ele achou uma forma Na hora que eu tirei A mão da boca do ninho Ele voou Olha só Onde é que é o cupim ó Galera muito difícil A pessoa conseguir fazer um vídeo desse Vamos preservar sempre Para a natureza né Vocês sabem que Esse ninho eu não vou mexer né Porque Assim Para filmar lá dentro Para ver se tem filhotes Ou se tem ovos Tem que fazer um buraquinho Com cuidado né Igual eu fiz no No ninho do Periquito de São José né E tem que fechar com barro Então galera O vídeo O vídeo vai ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Um dos melhores vídeos De periquito Que eu já fiz galera Então não esquece De se inscrever no canal E não esquece De deixar o like E é isso aí E é isso aí E é isso aí